. 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 Juuuuz pra você, Lucãozze. Será que é mesmo ele? Bota aqui pra ver se não cai. Cool, beautiful, 4K stuff. E aí, gente? Coloque em... Dá o Exposure no primeiro cristal, hein. Ó o Rei Triste no chão. Nossa, eu vou ser horrível lutando aqui. Você sempre é, né? Ah, é que eu tô jogando Devil May Cry 4, eu tô jogando como se fosse Devil May Cry 4. Nossa, tá onde o Devil May Cry? Hã? Tá onde lá? Eu tô já na parte do Dante, já. Do Dante? É, comecei faz pouco tempo a parte do Dante. É completamente diferente a gameplay. Ele é MOP. Tipo, tava acostumado pra caramba a usar a mão do Nero. A mão do Nero, ficar puxando. O Dante não tem isso, eu tomo o... Mas o Dante tem uns com o mó fodido com bolinha. É, tem mesmo. Bem mais da hora, pô. Ele tem 4 estilos de luta também. É, ele tem os styles lá, né? É zica, local. Mas eu prefiro o Otos Devil May Cry. Esse 4 aí é... É um dos mais fracos. É, eu tô gostando. Não, ele não é ruim. Mas ele não chega nem aos pés de um 3. Tipo, ele é melhor que o 2. Ele é melhor que o 2, só. Eu tô achando ele melhor que o 1. Não, é bem melhor. É uma da hora, pô. 1 é... Eu gosto do 1. Mas eu tô gostando mais do 4. Tem a cena do... World of Light lá. Tem uma fala lá que ele fala mó feio. Qual? Tem uma fala lá que ele fala mó feio. Ou... Quem que vai encher esse coração de luz? Alguma coisa assim. Não sei o que, não sei o que. Your soul with light. Pô, cara, vocês jogam com a bunda. Olha. Olha só. Caralho, finalidade. Caralho, menor. O outro ali pisando no outro como se fosse nada. Vocês jogam com a bunda. Serjanus. Eita porra. O que isso é o Serjanus? Ele tá em cima do bicho, mano. Caralho, eu vou ficar com a mão mais feia. Caralho, o jogo tá ficando mó... sei lá. Tipo, começando a brisar, tá ligado. Tá começando a ficar meio fantasioso. Pra caralho. Com o Serjanus, né? Tá... Indo pra um lado mais God of War. Nossa, olha o Serjanus tacando fogo, mano. Cara, se o Serjanus não é o último boss do jogo, eu não sei quem é mais. Não, é ele sim. Será? Bora, gente. Vou fugir dele? Expose... São três cristais que você vai ter que dar o Exposed aí. Eita. Nossa. Caralho, os caras novos, mano. Agora? Ixi, loucão. É de fogo, mano. Inimigo novo logo agora, velho. Congelolhos... São fracos. Não vou testar a sorte, né? Tô ficando idiota. Mas eles no meio de um monte de cara devem ser bem chatos. É, eles vão vir provavelmente no próximo coisa. Um monte de cara, né? Ah, eu queria... Não, não. Acho que... Ah, vai ser na porta ainda. Nossa, quantos cristais são, velho? Estão? Ah, mas aí já foi direto, ó. Não teve nem o Serjano sentindo o saco. Ainda bem. O Serjano desaparece agora. Ah, é, né? Nossa, tem uns caras de flamethrower. Oi, 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 oi. Ai, animal. Você passou em cima ainda. Você vai morrer. Ai, para de pegar fogo. Nossa. Nossa, vocês explodiram aqui com o meu amigo. Se tomar um de dança, você morre. É isso aí. Vem cá na porta. Aí. Ah, tem mais uma ali. Ai, 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 ai. Acho que aquela ali é a última. Tá bem no topo. Ah, tinha mais uma ainda. Tem, tem mais uma. Nossa. Deu pra ver de longe. Tava fechado ali. Go to the roof. Aqui acho que é o último agora. É, vai ser o último. On the roof. Que deram os dois. Deu o Shrine aí, ó. Já pra não ter desculpinha. Ah, mas eu tô fraco. É pra passar, tio. Ó, que da hora esse cenário. É um bagulho bem diferente. Caralho. O bagulho de Star Wars. Não, ai, falta um ainda. Ah, é com isso que a arma vai... É, com energia de dois. Que derrubar o dragão. Que ativo. Que ativo. Eles vindo bem de facarzinho. Ah, você pode... É, tem... É o que eu falei. Eu vou ter que abrir e tal. Toda hora? Será que você acha que vai ficar fechando toda hora? Provavelmente. Ah, porra. Ah, são vários? É. São quatro? Caralho. Tem uns quatro cantos aqui. Tem mais quatro. Pô, eu tô correndo pegando fogo. Ah, que arma, hein. É um tiro. Já era, fi. Tem que ser. Espero. E todo esse... Toda essa porra aí, só pra dar um tiro. Foi? Isso aqui que é a tensão. Rota um ainda. Ah, ele fica protegendo. Hum. Que bom que o dragão não tá mais atacando. Ele tá só girando. Eeeh! Tem que dar o L1 em X, dar um bolinho aí. Pra dar o... Chutar o e tirar. Aí. Fiz. Nossa, chuta do lado. Nossa senhora. Eu não sei se vai ser um tiro só. Parece um quadrado. Como é que dá o tiro? Que isso? R2? Ah, eu sou um Sith. Para, para. Ele recarrega sozinho, não deixa descarregar. Caralho. Descarregou. Ah, mas acho que não dá nada. Mas não tá dando não. Acho que você tem que manter bastante tempo. É que essa mira é uma merda, né? O bosta. Vai vir mais cara. Dá nos cara. Olha, agora deu dano. Tava sem carga. Nossa. Nossa, queima geral. Ele tá apanhando. Que arma pica, hein? Foda, gostei. Isso sim. Compensa. Isso é uma arma. Não é as arminhas do começo do jogo. Que você pegava e... Ai. Nossa, se eles pegassem, você te matava. Caralho. Ele tá atacando um monte, velho. Sai. Nossa. Noooi. Ai, uma bolinha de fogo só. É. Achei que era um puta meteorão. Perspectiva foda. Essa boss fight vai ser só contra o dragão, eu acho. É. Ele só atinge você. Ah, mas cadê? Aí. Mataram um dinossaurão, mané. É? Frickin' raios. Oh, minigame. Do nada. É, diferente. Os caras que armam todo um... Uma gimmick maluca. Vai morrer, vai morrer. Ai, ai, ai. Cadê? 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 Não, não era aqui. Nossa. Um tapa... Nossa, mal vermelhão esse negócio. Nem pegou. Tá. Porra de papel. Pega lá, pô. É bom? Esses daí são os negócios... Que no final do jogo vai dar pra ver lá, não é? Acho que sim. Nem pegou. Depois eu pego. Ah, depois vai acabar a fase e não vai dar pra pegar, não, pô. Cadê? 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 Tem que dar uma limpada nesses caras aí. Ah, cuidado. Se o cara te atacar também, você tá fodido. Música de MK. Ai, 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 ai. Boa, matou. Oi! Em cima. Tomou uma. Mas tomei. Mas foi. Uh! Olha. Matou o bicho. Matei a mãe dele. Caga, caga. Cadê o Sir Janice? Ó, agora que brilhamei. Ah, do nada. Suspeito. Matan! O chão, sir. O chão, sir. Vai matar. Vai matar. Vai matar. Uuuu. 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 Sem emoção nenhuma. Mato o Polos. Música de Futebol. Oh, seu puto. Romano puto. Ah, esperava chorar com morte. Nossa. É isso. Caralho. Ele trouxe ele dos mortos, véi. Como zumbi. Que foi isso? Foi foda. Tem que deixar o... Isso. Tem que deixar o... Eita. Caralho. Não quer matar? Mate o Sir Janice. Não, pera, pera. Mas ele vai ficar pro próximo episódio Falou Loucão. Falou. Falou Loucão. Falou Loucão. Falou Loucão. Falou Loucão. Falou Loucão. Falou Loucão. Obrigado.